Fala galera, tranquilos? Sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga, Sanand Stuck. Estamos aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou estar analisando a demo do PES 2020 discutindo se esse PES vai tirar o reinado do FIFA 2020. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir pra vocês, por favor, se você é novo aqui no meu canal, não deixa de se inscrever e deixar o like pro YouTube recomendar mais os meus vídeos. E se você quer participar das minhas lives, é só clicar no link da StreamCraft que está logo aí na descrição. Não perca tempo, vem participar, tem premiações, tem sorteio, tem muita resenha, tem um monte de coisa legal. Eu faço vídeo todo dia lá, lives de FIFA. Então eu espero vocês lá na StreamCraft pra gente bater um papo ao vivo, beleza? Me preparando aí pro FIFA 2020. Bom galera, é o seguinte, eu não sou jogador de PES, tá? Eu quando era bem novo, eu jogava Winning Eleven, mas isso, nossa, lá atrás, tá? Mas sempre fui jogador de FIFA, há muitos anos. Fiquei um tempo sem jogar FIFA, uns três anos sem jogar FIFA e voltei nesse ano de 2019 e fiquei o ano todo jogando. E eu peguei essa demo ontem, instalei no Xbox e fiz a live, fiz duas horas de live dessa demo. E resolvi montar esse vídeo de fundo aí, uma gameplay que eu fiz jogando com o Bayern de Munique. E eu vou falar passo a passo o que eu achei, que fique claro, eu não sou fanboy, tá? Que fique claro isso, tanto que eu critico pra caramba o FIFA, eu critico muito a empresa EA. Eu vou passar tudo aquilo que eu senti no jogo e falar pra vocês aquilo que eu espero que vai ser o futuro entre esses dois jogos, né? Então tudo isso é questão de opinião e eu não tô defendendo nenhum lado nem o outro, tá? Obviamente que eu prefiro o FIFA, já falo aqui pra vocês, eu sou mais ligado ao FIFA, mas é interessante fazer uma avaliação, uma análise sobre a demo e sobre o jogo PES 2020. Bom, primeiro momento eu achei o gráfico muito bonito. Realmente o gráfico do jogo é muito bonito, é muito bem detalhado, principalmente o campo. Acho que a EA deveria ter um pouquinho mais desse cuidado. O licenciamento perfeito, eu joguei no Allianz Parque lá do Palmeiras, pelo amor de Deus, tá muito bonito o estádio, cara. Realmente a iluminação tá bonita, tá legal, sabe? Eu acho que ainda a torcida merecia um apolimento melhor, dá um sol pés como o FIFA, mas o estádio em si tá muito bonito. Uma coisa que eu gostei bastante também quando eu tava jogando foi a dinâmica do clima. Então você começa com o jogo sem estar chovendo e no meio do jogo começou a chuva. Embora a chuva não seja tão bonita, mas, né, então começa a chover, então é interessante, muda, começa a criar uma poça de água no campo. Reparei também os jogadores quando estão jogando à noite, sai o vapor na boca deles, né, sai a fumacinha. Tudo isso são detalhes que no FIFA não tem e no PES eu reparei que tem. Então eu achei muito interessante, muito legal, tá? Nesse sentido eu realmente achei muito legal. Uma coisa que eu não gostei do gráfico em si dos jogadores foi a camiseta. Eu acho que a camiseta é meio dura, não sei se vocês perceberam isso, mas parece que o jogador é meio quadrado. Então todos eles parecem que são meio gordinhos, assim. Então isso eu achei bem mal feito. Então o jogador ele se mexe, a camiseta na parte de baixo da cintura ela é meio dura, parece meio de cimento. Então o jogador ele fica meio quadrado. Eu achei bem feio isso, coisa que o FIFA tem o cuidado de não fazer, né? Então eu acho que nesse sentido o PES ainda não melhorou. Eu acho que todo jogador de PES parece meio gordo. Eu não sei porquê, né? Não sei se vocês já repararam isso. Bom, mas vamos falar agora da gameplay. Eu não tô acostumado a jogar PES, tá? Eu sofri demais. Joguei mais de 10 jogos. E eu sofri muito. Eu joguei offline dois jogos com São Paulo. Ganhei do Corinthians, acho que só no PES mesmo, pro São Paulo ganhar do Corinthians. E joguei também online. Peguei a Juventus, o Bayern de Munique, Barcelona. E nessa gameplay eu tô jogando com o Bayern de Munique. E eu vou falar pra vocês o seguinte. Uma coisa que me deixou contente em jogar PES é que a conexão foi boa. A conexão foi muito boa. Eu não tive delay. Eu não tive problemas na gameplay. E eu achei que rolou bem a gameplay, sabe? Acho que não teve problema. Diferentemente do FIFA, que a gente sabe que o delay é alto, o speed lag é realmente muito alto. Os servidores são ruins. Só que tem um detalhe muito importante também nisso tudo. A quantidade de pessoas que estão jogando FIFA e a quantidade de pessoas que estão jogando PES. Tá? Então, eu acredito que se muita gente jogar o PES, os servidores também vão ficar sobrecarregados e vai começar a dar delay. A Konami, na verdade, ela tá apostando no PES. Porque a Konami, ela conseguiu estragar quase todos os jogos dela, né? A série de Metal Gear, ela conseguiu estragar com a saída do Kojima. Silent Hill, ela conseguiu estragar. E agora ela tá apostando tudo no PES. Tá? O PES 2020. É igual o EA. Mesma coisa. A EA tem vários jogos bons da mão dela. Ela tá estragando todos eles e tá apostando só no FIFA mesmo. Então, são duas empresas que estão apostando muito nos jogos de futebol. Porque são jogos que ainda vão dar futuro pra empresa e dão rendimento financeiro, né? O PES evoluiu. Se você pegar o PES nos últimos anos, ele veio numa pegada de crescência. Eu acho que ele tá melhorando. Ainda pra mim, tem muito o que melhorar, tá? Achei a gameplay do jogo extremamente lenta. Eu não tô acostumado com a gameplay lenta assim. Ela é muito cadenciada. Achei os chutes estranhos. Não gostei dos chutes do jogo. Os passes são estranhos também. Dribling nem se fala. Horríveis. Não dá pra driblar no jogo. Pra driblar é muito difícil. O único drible que o pessoal vi fazendo aí é o carretel e só, né? Não dá pra driblar. E outra coisa que eu percebi, às vezes o jogador sai correndo e você não consegue pegar nem a pau. Principalmente Messi, jogadores rápidos. Então sai correndo, sai correndo e você não pega os goleiros. Gostei da movimentação, cara. Achei uma das movimentações mais bem feitas no jogo de futebol. Realmente o goleiro se movimenta muito bem. Faz umas defesas diferentes. A movimentação dele é legal. Bem melhor que a do FIFA. Isso eu gostei muito da movimentação do goleiro. Em si, eu vou analisar de uma forma bem assim, geral. Eu não gostei do jogo, tá? Mas isso é questão mais minha opinião, tá? Quem gosta de PES, eu acredito que vai gostar muito desse PES. Porque ele teve uma boa evolução, tá? Em vários quesitos. Eu não gostei. Eu gosto de jogo rápido. Eu não gosto de jogo lento, tá? Eu gosto de driblar. Depois você teve a oportunidade de ver minhas lives ou os meus vídeos no YouTube. Eu driblo muito, eu gosto de driblar. Por isso que eu busco sempre jogadores com 5 de drible, de finta. Porque eu gosto, eu acho que é uma boa saída pra você conseguir ganhar espaço. E no PES eu não consegui ter essa facilidade. Achei muito difícil ganhar espaço. Achei muito difícil você conseguir tirar do zagueiro com uma finta. E achei o jogo pesado. Como eu não tô adaptado, então eu achei muito cansativo. Eu achei maçante a gameplay. Eu falo, cara, pra eu sair do FIFA, tem que ser um jogo muito melhor que o FIFA. Porque eu tô acostumado. Eu sei que, eu volto a dizer, o problema do FIFA não é o jogo. Porque o FIFA 19 é muito bom. Na minha opinião, é um dos melhores FIFAs que foram feitos. Ele é muito bom, é muito legal de jogar FIFA. O problema do FIFA é que a empresa que faz o FIFA, ela é mercenária. É uma empresa que tem bugs, que ela sabe que tem esses bugs e elas deixam os bugs, porque é importante pra ela ter isso. É uma empresa que rouba do seu consumidor. É uma empresa que tem vários detalhes que poderiam ser arrumados pela empresa e eles não arrumam porque pra eles é válido. Por exemplo, o handicap, o handicap ele existe porque faz com que o consumidor, o cara que tá jogando, ele perca e ele queira upar mais o time dele. Então, com isso ele compra mais coins, ele gasta mais dinheiro, ele melhora o time dele e não para nunca. Então, é por isso que existe o handicap, entendeu? Então, esse eu acho que é o maior problema que o FIFA tem hoje. Então, estou falando a opinião do professor aqui, do Nando Stuck. Eu acho que não tem nem como comparar. Acho o FIFA muito superior ao PES, embora o PES tenha melhorado. Eu torço pra que o PES melhore cada dia mais. Eu torço pra que a franquia PES, ela cresça e melhore muito. Pra que tenha uma concorrência de peso contra a EA. Pra EA abrir os olhos e melhorar. Torcemos pra que o FIFA 2020 seja melhor. Fiz um vídeo falando disso. Inclusive, se você não assistiu, é só clicar no izinho aqui. E, de uma forma geral, eu não vou jogar mais PES no meu canal. Eu já fiz o teste de duas horas. Foi maçante eu fazer esse teste, tá, pessoal? Eu vou falar, reclamei bastante. Eu não gostei de ter jogado PES. Fiz porque eu achei necessário, até pra trazer esse conteúdo. E ter uma avaliação crítica sobre a concorrência do principal jogo do meu canal, que é o FIFA. Mas, analisando de uma forma geral, acho que o jogo tem vários quesitos positivos, vários pontos positivos. E que tem tudo pra evoluir cada ano mais, né? Inclusive, com o fechamento de várias parcerias com clubes grandes, como, por exemplo, a Juventus. Que ela fechou oficialmente com a Juventus. Por exemplo, o FIFA não vai poder usar nem a logo, nem o nome Juventus. Bom, é isso, pessoal. Então, esse foi um vídeo de análise prática e rápida sobre o PES 2020. E espero trazer pra vocês várias análises sobre o FIFA 2020, a demo que vai ser lançada, mas só em setembro, infelizmente. Eu tenho feito vídeos todos os dias pro meu canal, avaliando vários pontos que estão saindo sobre o FIFA 2020. Então, não deixa de dar o teu like e compartilhar. Muito obrigado e a gente se vê nos nossos próximos vídeos ou nas nossas lives na StreamCraft. Valeu? Tudo de bom, valeu. Tchau, tchau.